A gente pode aqui colocar na lista de culpados uma cesta gigantesca, mas o primeiro ponto que eu acho fundamental, e eu estou na Universidade de Lisboa fazendo um poddoc no Instituto de Geografia. Por que eu fui para o Instituto de Geografia? Para estudar a questão urbana e a conexão também ferroviária e metroferroviária na Europa e aqui aplicar para o Brasil. Mas por quem a geografia? Porque eu acho que o grande problema é o mau uso do solo, o mau uso do espaço urbano. E depois tudo acontece. Você tem omissões, corrupção, construções irregulares, áreas de risco, evidentes que todo mundo percebe a olho nulo. Você não precisa ter grande equipamento da ciência para perceber que aquela população está no mar de risco. Casebres virando prédios sem alicerce. Não há fiscalização. Há um faz de conta de fiscalização. E você falou dos rios, o lixo que é jogado nos córregos e que chega no rio, que impede o escoamento das águas de chuva. Tudo isso junto, tudo isso junto dá uma cesta gigantesca. E o que a gente tem, Paulo, sempre depois da chuva, depois da enchente, depois do alergamento, depois da inundação, depois das destruições, das mortes, dos desabrigados em inúmeras condições, você fica ouvindo, sabe o quê? Eu, você, o Brasil e o mundo. O político chega, eu não demonizo a política não, porque eu só vejo saída da boa política. Mas alguns homens públicos aparecem nessas ordens e dizem assim, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu já determinei, eu vou resolver, nós vamos solucionar. E o tempo passa e ninguém soluciona nada. Agora, pior que tudo isso, ainda no contexto da provocação que você fez, que eu abomino essa história do sobrevoo. O sujeito diz assim, eu fiz um sobrevoo na área inundada. O sujeito faz um sobrevoo e não tem nenhuma aproximação com aquela população que está sofrendo. Lá de cima do helicóptero, ele faz um sobrevoo, mas ele não chega perto, porque se ele chegar perto, ele vai sentir a dor dessas pessoas e vai ter o coração tocado. Eu não acredito num planejamento que seja só puramente racional. É preciso haver muita emoção nisso. Nós que trabalhamos com a emoção, com a palavra, nós precisamos lembrar muito que os seres humanos estão muito desatendidos. não estão se sentindo, digamos, respeitados. Eles não se sentem. Por que não se sentem? Porque não há um clima de paz e tranquilidade para isso. E nós precisamos alinhar estratégias para resolver esse problema. Muitas estratégias desalinhadas. Eu não me refiro aos municípios, ao governo do estado, ao governo federal. Eu digo, as estratégias, até mesmo nas esferas municipais, estaduais e federais, cada uma na sua esfera, imagina, Paulo, imagine, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, a falta de alinhamento estratégico, lato, senso, falando, em todos os níveis. Então, o que nós precisamos é, primeiro, resgatar a importância do planejamento estratégico. é impedir que as cidades continuem crescendo de uma forma desorganizada. Ele já se falou muito. Eu me lembro de uma conversa minha, longa, com o Cândido Malta, que foi um grande urbanista. Ele está vivo ainda. Eu conversei com ele recentemente, ele está com alguma idade, mas está muito legal da cabeça. Foi um papo muito interessante, que eu convidei para ele fazer uma palestra na Água Viva, que é a associação que nós fundamos, chama-se a associação Guarujá Viva, por isso tem o nome Água Viva. E sempre o que nós temos que calcular é capacidade de suporte nas praias, nas regiões litorâneas. Nós precisamos capacitar as prefeituras, os funcionários públicos, a estarem interagindo dentro de conceitos inteligentes, das chamadas smart cities, as cidades inteligentes. Eu estou aqui, nesse momento, na startup, perto da Avenida Paulista, na Rua Augusta, na startup de um grupo que vem desenvolvendo o apoiamento a jovens que estão produzindo startups. Aqui é uma central de startups e é esse o caminho, a gente estimular, favorecer os cérebros do Brasil para que não saiam do nosso país. Nós temos muita solução. e a engenharia precisa dar uma resposta a tudo isso e tem como dar resposta. Mas temos que aliar tecnologia, pesquisa, ciência, bom senso e, sobretudo, coragem, Paulo. E aí E aí Tchau, tchau.